Olá amigos, Pastor Edmilson Martins passando aqui mais uma vez em todos os dias. Eu passo por aqui para deixar uma palavra para você, não sei por qual rede, por qual plataforma esse vídeo chegou até você. Mas se for aqui pelo YouTube, eu peço que você já deixe aqui o seu like, peço que você fique ligado, porque todos os dias eu passo por aqui trazendo uma palavra. E ultimamente, por esses dias eu tenho falado muito com o pessoal acerca de provérbios. Acerca de provérbios, eu fiz uma playlist chamada Provérbio do dia. Então todo dia tem um provérbio para você e hoje, hoje eu quero falar do provérbio de número 18. Tá bom? Se você tiver uma bíblia ou em outro momento, você pode abrir aí. Provérbios, né? O livro de provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu gosto daquela tradução que diz a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Enfim, pastor, o que é isso? É pensamento positivo? É ficar falando que tudo vai dar certo e no final dá certo? Não, né? Nada disso. Mas o que nós devemos evitar? Aquelas palavras negativas, né? Tem pessoas que são muito pessimistas. Tem pessoas que toda palavra dela é seguida de algo negativo. Não vai dar, não tem jeito, eu não consigo, não posso, vai dar tudo errado. Deus não é comigo ou coisa parecida. Quer dizer, esse não é o propósito de Deus. Sabe, da nossa boca devem fluir palavras que levantem. Devem fluir palavras proféticas. E como essas palavras vão surgir? Jesus ensina que a boca fala aquilo cujo coração está cheio. Então enche o seu coração de conhecimento de Deus, de palavra de Deus, de direção de Deus, de Bíblia. Sabe, de envolvimento com o Senhor. E você vai começar a profetizar, você vai começar a falar das coisas boas. E eu faço sempre as pessoas, convido as pessoas a fazerem o seguinte teste ou a seguinte observação. Você já observou aquela pessoa que está sempre reclamando? Existem, em vários lugares existem pessoas assim. Elas estão sempre reclamando, elas estão sempre murmurando. Sempre dizendo que não dá, que não tem jeito, que não vai conseguir. Que a vida é muito difícil. Coisas nesse sentido, que Deus não é com elas, saúde, doença, aquela coisa toda. Quando nós observamos a vida dessas pessoas, você vê que realmente é como elas estão falando. A vida não anda. Em contrapartida, você vê pessoas que estão sempre em oração, profetizando, chamando a existência às bênçãos. Olha, eu creio que esse ano vai ser vitória. A pessoa ora em cima disso. Sabe, a pessoa tem uma boa palavra nos lábios. Aquela palavra que às vezes você está até triste, você chega próximo a essa pessoa. Ela tem uma palavra que te levanta. Quer dizer, esse é o propósito do Senhor. Sabe, as boas palavras, a boa mensagem, ela vai trazer o seu fruto. Ela vai trazer vitórias. Automaticamente, ela vai gerar a sua vida bênçãos extraordinárias, tá bom? Não viva praguejando, não viva reclamando, viva chamando a existência às bênçãos, buscando da parte de Deus e crendo que tudo vai dar certo, tá bom? Você pode falar pra você mesmo, aí onde você está, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou buscar a palavra, eu vou buscar a direção de Deus e no final tudo vai dar certo em nome de Cristo Jesus, tá bom? Então, esse é o simples e rápido recado da parte de Deus pra você. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Esse é o provérbio de hoje. Agradeço aqui a sua audiência, você que pegou essa palavra, que falou o seu coração, chegou até aqui. Se puder, como eu disse no início, dar um like nesse vídeo, eu agradeço. Se você puder compartilhar com os seus contatos, fico mais agradecido. Ainda em quem está pela primeira vez, se você puder se inscrever no canal, pra nós será um prazer estar aqui com você, tá? E ativar as notificações vai ser mais fácil, ainda que sempre que o vídeo for ao ar, você vai ser notificado disso e vai estar assistindo já o vídeo no momento que ele vai ao ar, tá bom? No demais, eu peço a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês e amanhã volto aqui com vocês com mais um provérbio do dia.